Oi meninas e meninos, bom dia! Primeiro dia de exposição da Orquída Rio, aqui no Rio de Janeiro, Palácio Ducatete, tá? Venham prestigiar, tem vários, vários orquidários aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, quem quiser dar seu comentário, seu like, sinta-se à vontade, vamos lá? Esse daqui, o primeiro orquidário, é do Pinot, eu vou fazer o vídeo meio rápido, tá? Esse daqui é do Pinot. Olha que perfeição, dentro dessa orquídea aqui, eu não vou pôr, isso tá grafim, olha a perfeição aqui. Eu tenho ela, lindíssima, é uma cateleia, lindíssima. Olha só, hoje o Pinot está com várias, várias orquídeas. Essas orquídeas aqui, são um pouquinho mais caras, são 80 reais, mas também é uma torceira. As pandas, 100 reais as pandas, tá? Olha que linda, peraí, olha que fofa é essa aqui. 25 reais essa belezinha aqui. Eu vou filmar a primeira parte daqui, depois eu passo na parte de cima. Olha as abelhas lá, querendo sentir um pouquinho do cheiro. Olha. Ah, tem uma escura. Ah, tem essa daqui, que tá bem escura. Olha que beleza, gente. Olha, é a Pastoral Inocência. Gente, que coisa linda. Planta lindíssima. Imagina. Uma torceira enorme. 20 reais essas bonitinhas aqui. Essas aqui já são 25 reais também. Planta já grandinha. Essa, essa não é, essa é a Tox Alkin. Essa eu tenho. Essa eu também tenho. 35 reais aquela lá. Essa daqui, 35 reais. Mas eu vou mostrar pra vocês, olha o tamanho dessa flor, gente. É enorme. Muito grande. Esse arquiteto aqui é o arquiteto binô, tá? Em Petrópolis. Quem não quiser vir aqui, prestigiar, sobe em Petrópolis, que vocês vão achar todas essas plantas lá no binô. Olha, tem um festival de George Queen, que é a minha planta, que eu amo. 35 reais. Mas você tem noção da torceira que tá aqui? Olha essa torceira. Uma planta dessa por 35 reais até o tempo que ela levou pra crescer. E aqui tem as falianópolis. Agora eu vou voltar na parte de cima. Olha. Você imagina uma planta dessa? Você imagina uma planta dessa aqui? É uma George Queen também. Tá com três flor. O tempo que essa planta leva pra flore. Essas edições de cima são todas do mesmo preço. de 35. De 35. Agora eu vou mostrar pra vocês a fachada aqui desse aqui. O do porquidário binô. Olha como é que tá aqui. Tá um pouquinho cheio. Agora a gente vai aqui no Ita Oxites. Tô filmando pra um canal que eu tenho no YouTube. Ah, tá. Quero a minha parte depois, tá? Vou filmar você e vou botar lá, se permitir. Esse é o proprietário do Oxites. Quero a minha parte, né? Ai, olha que coisa linda. Essa daqui. Tá 40 reais. Mas olha a planta que linda que tá. Linda, linda, linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem essas mini falianópolis aqui. Que eu não entendi nada. Porque o vegetal da planta é gigante. Mas a planta em si é muito pequena. Olha aqui. O Oxites, gente, é um dos caras que mais faz cruzamento de planta aqui no Rio de Janeiro. Ele faz muito cruzamento bacana. Olha que coisa mais linda essa daqui. Olha que linda essa. Isso aqui. Eu não sei se é a Cruzeiro do Sul ou é... Eu não sei se é a Cruzeiro do Sul. Não sei, gente. Não tá bom pra tirar ela de lá. Olha que coisinha mais linda. Olha essa cor. Todas as plantas dele, o que é bom, é que vem assim, ó. Dentificada. Coisa linda. Essa torceira aqui. Essa aqui tá quarenta e dois reais, tá? Quarenta e cinco reais, desculpa. Torno a repetir. As plantas dele é um espetáculo. Olha isso daqui. Essa daqui é a pão de açúcar. O cheiro é maravilhoso. Essa planta tá saindo com trinta reais. Esse daqui... Ei, Pé da Serra. Dá tchau pro canal no YouTube. Tchau. Fala onde é que fica o seu orquidário. Quem tá aí? Próximo à Ilha da Madeira. Quais os dias que é aberto lá? Quinta a domingo. Gente, essa aqui é só as... Olha o tamanho dessa... Pé da Serra ali. Pergunte pro rapazinho ali. Olha o tamanho dessa raiz, dessa banda. Ela tá 250 reais. Não sei porque ela é muito, 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 muito grande. É quase um metro de orquídea. Olha que fofura. Pega as plantas dele. 20 reais essas minhas no sítio. Que espetáculo. Que coisa linda. Esse daqui é um dos melhores orquidários que eu gosto. Olha que coisa mais linda, gente. 25 reais. Muito, muito grande. Ele tem muita coisa linda. Olha a caneluda aí. Olha isso. O que é esse? Ele falou? A gente pode até dividir ele no meio. Lascar ele no meio, né? Olha que coisa mais linda aqui, olha. Olha a cor dessa planta. coisa mais linda esse dendobro. Esse dendobro aqui, o valor dele, se eu não me engano, acho que tava 35 ou é 30? Vou perguntar pra ele. Ele tem muita variedade. Olha aqui. Ele tem falhanópolis. Pois é. Olha que coisa linda. Olha a Silvia. Que perfeição da natureza. Do homem, né? O homem faz também, né? Tá 40 reais, tá? Mas olha o tamanho, olha o porte da planta. Ficou 40 reais. Gente, demora muito pra chegar a esse porte. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. essa daqui é uma durga. Não, mas ela pegou outra. Eu comprei uma durga. Essa aqui deve ser cruzeiro do sul. É diferente. Deixa eu ver aqui. Esse é cruzeiro do sul. Essa é uma durga também. Olha que coisa mais perfeita. 30 reais essa plantinha. Olha aqui, olha. Essa é um sítio. Esse sítio tá 45 reais, tá? Pequenininha muda, mas também midíssima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as micras. Gente, eu tenho três orquidais ainda pra entrar. É o pé da serra. Esse daqui, ó. Esse é o pé da serra. Aquele dendóbrio. Essa planta que eu tenho. Linda, linda, linda. Você sentiu o cheiro dessa planta? Linda essa planta. O cheiro é maravilhoso. Esse aqui é um dendóbrio. Ela tá 50 a 40 reais. 50 reais. 50? Ah, mas eu sei. Você vê essa planta maravilhosa. Eu quero que você cheire. Cheira você também. Porque eu tenho a planta. Eu gosto de vender o que eu tenho. Essas aqui embaixo são o quê? Cifalianópolis. Minifalianópolis. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Que linda. A menina. Acho que o Cento. Acho que o Asco Cento. Esqueci o nome dela. Acho que é o Asco Cento. Olha lá. Vamos comprar essa aqui. A gente divide. Olha. Agora, deixa eu ver o que tem aqui atrás. Olha isso aqui. Essa planta aqui. Todo mundo. Eu andava muito atrás. Agora eu não quero mais. Não está sem o preço. Não está sem o preço. Está sem o preço. Aqui é do... Do Orquidário Imperial. Imperial, né? Eles aqui também têm muita coisa boa. Olha quanta coisa boa que eles têm. Tudo mini. Tudo para venda. Tudo coisa pequena. Para quem... São plantas caras e raras, mas com um precinho acessível. Para você começar a cultivar desde pequenininho. Olha. R$40,00 esse tendóbro mini. Para você começar... Como tem meu amigo Maurício, que gosta de plantas boas. Vou mostrar para ele as plantas boas que tem aqui no Rio de Janeiro também. Olha, Maurício. E tem um amigo aí meu também, que eu acho que ele não pode vir para essa exposição. Eu vim. Eu estou meio doente, mas eu vim. Vou mostrar para ele as coisinhas que tem. Esse daqui é... Mas para ele, eu acho que ele mora perto. Então, para ele... Essa eu tenho. Eu acho que eu tenho. São tudo pequenininhas. São todas muito pequenininhas. Deixa eu pegar uma pequenininha aí, que eu já vi. Olha essa estanhope aqui. R$20,00. Eu até tenho uma estanhope lá, que eu não sei quando que ela vai florir. Olha isso aqui. É a amostra dessa aqui, que custa R$30,00. Aí você tem aqui a flor. Tendo dobro aqui. Esse outro tendo dobro aqui, que custa R$40,00. Faço pequenininho. E agora eu vou para as plantas dele grandes. R$35,00, R$50,00, R$40,00. Olha. Catleia. Catleia. Gente, deve ser linda. Está sem flor, mas deve ser muito linda. Olha aqui que linda. Cheleriana. Cheleriana, cruzamento com cruzeiro do sul. Vai ficar linda, né? Eu acho. O que ele tem aqui? Incrível que pareça. É valquiriana. R$80,00. R$50,00 essa daqui com uma muda. Essa aqui é R$80,00 com duas mudas e com botão. Como é que pode, né? Essa é época de botão? Olha aqui. R$40,00. E as falianópolis. Agora eu vou para o orquidário Pitsia. Também é um dos que eu gosto bastante. Olha aqui. R$30,00 essa pequenininha. A flor está aí. Essa daqui eu tenho também. Comprei com eles. Está bem grandinha. Assim que cair a flor. A cheleriana lá. A clante. Uma clante por R$30,00 está no preço do outro. Olha aqui a amostra. Essa aqui é a mesma que tem ali. Está por R$25,00. Eu deixei uma. Beleza. Isso aqui eu acho que é R$50,00, não? Esse aqui é o que eu acho que é a... Olha o tamanho disso daqui. Vou botar meu dedo para vocês verem o tamanho da flor. De tão pequenininha que é. Muito pequenininha. Deixa eu mostrar aqui a entrada logo. Olha. Eu vou pegar a Pitsia. Fica em São Paulo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a... Essa bancadinha aqui. Olha, gente. Ele tem esse cataceto aqui, ó. Está custando R$35,00. Isso que está acontecendo. Os olhos de quem? Olha aqui. Olha isso daqui. Ai, gente. R$70,00. Mais linda demais. Olha isso. Ai, R$50,00. Esfaleanópolis. Aqui tem espécie também. Esfaleanópolis. Ai, esfaleanópolis. Lindíssima. R$25,00. Essas aqui são as mini, olha. As minis. R$30,00, tá? Essas minis. Tem essa aqui branquinha. E tem essa daqui. E tem essa daqui. Ai, eles têm essa daqui, olha. Que coisa linda. Olha aqui. Lindíssima. R$60,00 essa daqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha essa daqui. Quase linda. R$60,00. Olha, R$120,00 essa planta, tá? Comprei isso por aí. Olha essa daqui. Vem que isso. Vem que isso. Tem cheiro insuportável. Eu já tive o prazer de sentir o cheiro dela numa exposição que eu fui em Petrópolis. Olha o tamanho dessa arte de flor. Deixa eu ver a curiosidade aqui. cheiro. Tem cheiro de... Um cheirinho gostoso. Grande, olha. Vocês não têm noção do cheiro que está aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver o que tem ali atrás. Deixa eu ver o que fica com a visão daqui. Agora, tem a lojinha aqui. E aqui são as pequenas deles. Do Orquidário Cia. Olha que coisa mais perfeita. Agora, gente, vou mostrar para vocês a lojinha do Orquidário Rio de Lembrancinhas. E tem um coral lá. Olha que legal. Olha, aqui tem o remix, tá? A R$ 49,00. São a parte que vende de substrato, vasos, troncos, adubos. Funicida, tal da Bordalesa. São o pessoal da Orquidário Rio, tá? É uma lojinha da Orquidário Rio. São os meninos da Orquidário Rio aqui. Eroba rosa. Eroba R$ 20,00. Agora, eu vou mostrar para vocês a parte de exposição. Deixa eu ir lá. Tem muita coisa linda. Na verdade, levar para casa, mas não pode levar agora. Algumas são de colecionador do Orquidófilo. Associados. Não tenho nenhuma aqui, porque... Oh, meu Deus. Falta muito para mim ter uma linda. Olha que cultivo mais legal dessa planta, olha. É uma catleia valquiriana tipo normal. É, tronquinhos... Deve ser de quem? Do Carlos, não. Quem é o dono? Não tem que ser no dono. Jorge. Olha, na pedra brita, um pedacinho de madeira. Olha aqui. Olha que coisinha mais bonita. Olha aqui. Pode botar, não. Pode botar aqui, ali. É uma mochila de madeira. Quem é brava de madeira, não é? Não tem que relaxar agora. Quem dançar também? Olha que coisa mais bonita. Lindíssima, né? Esse aqui é do Orquidário Imperial. Não dá. Melhor que... Essas são as plantas premiadas, tá? Que estão aqui na exposição, tá? Olha que linda. Olha que coisa mais bonita. Eu acho que a Liliana... Uma alguma coisa. Deve ser do Itaioca. Do Orquidário. Meu Deus, que coisa linda. Isso aqui. É, também não tem a figura, não. Olha aqui. São todas as plantas dele. Ele realmente... Olha que cor perfeita. Olha essa daqui. Essa é do Orquidário. Do Orquidário. Esse daqui. Eu tinha alguém do Orquidário. Que cheiro gostoso que tá aqui. Ai, gente. Dá até vontade de comer planta de tão cheirosa que dá. É por isso que tem tanto amante de Orquidia, gente. Tem cada... Muita gente amante de Orquidia. Você não tem noção. Esse cheiro fascina. Quem nunca sentiu o cheiro de uma Orquidia... Você vai ficar apaixonado. Esse cheiro nunca mais sai da tua cabeça. Nunca mais sai da sua cabeça. Olha que fofinha. Sua beleza. Pequenininha, mas tem a sua beleza. Olha que beleza. Eu tenho uma dessa. Uma labiata. Eu tenho. Ai, esse cheiro me fascina da labiata. Ai, deixa eu filmar ela mais um pouquinho. Olha, gente. A labiata. Nossa, eu tô doida nessa daqui, ó. Catlela, labiata, semialba. Tô louca nela. Eu tenho um rapaz que eu vou... Acho que eu vou pegar ela lá em Petrópolis. Olha que coisa linda dessa banda. Nunca tinha visto essa espécie. de associação de minhas falianópolis. São tudo de associações de Orquidópolis de Janeiro. Olha que coisa linda, linda, linda. Que espetáculo. Esse aqui, o... Lindo. Olha que catacerto lindo. Vai ser prêmio, vai ser parte do prêmio da minha vida. E aqui hoje tá assim, ó. Música. Pra animar o coração mais ainda. Esse dia de chuva. Dia... E tá assim, olha. Aqui. Não deixem de vir, tá? Compartilhar esse evento. E tem patinhos ali andando também, olha. Quero mostrar pra vocês os patos, mas eles estão correndo de mim. Olha. Tá todo mundo ali filmando, olha. Olha. Tem o Terezópolis tem o... Aliás. Tem o Orquidário lá, tem o Santa Clara. Tem o Arã Botânica em Terezópolis. E o Vibão em Petrópolis. Olha que bonitinho. Isso aí tem muito pelas árvores. É isso aí. Olha, quando a caminha vai ter essa floração aqui. É uma boa opção, porque aí ela não vai te dar trabalho pra cuidar. Duas artes de flores, lotada de flores. Isso quer dizer que a minha tá precisando de algum nutriente. Porque a minha saiu três artes e não deu tanta flora assim. E aí eu falei que vai fazer a floração. Então eu vou agradecer o que ela faz o que ela faz o que ela faz o que ela faz o que ela faz. Olha só um pouquinho bonito. Olha só um pouquinho bom. Olha. E esse daqui É meu amigo André Dá um oi aí pro canal Eu acho que ela tá filmando ao contrário Mas tudo bem Ela sempre filma ao contrário André tem um canal no Youtube Também, quem quiser seguir ele lá É só procurar André Planta sem mistério Ele é agrônomo, né André? Ela é a rainha da suculenta Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui Quem quiser vir aqui prestigiar o nosso evento Da Orquídea Rio Essa é a exposição Até domingo No Catete, Palácio do Catete Tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau Não deixe de comentar e compartilhar esse vídeo Se quiser nas suas redes sociais Beijo